dentre cordeiros e dentre olhares onde realmente mora a humanidade. Pois é, lembre está entre nós e acho que a gente realmente precisa trocar uma ideia bem profunda sobre ele. Bora juntos? Eu sou o marcio junior, isso aqui é o projeto inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes e arquês e bora juntos. Já vamos começar, porque hoje é dia da gente falar sobre lembre. O papo aqui vai ser uma explicação, uma análise bem completinha desse filme, então a gente vai ter vários spoilers, fica o aviso pra não ter problema. A gente vai começar o filme andando, nós estamos andando por um campo, com a câmera em primeira pessoa, e aí os animais do campo tão fugindo ou se afastando disso, e o som faz a gente entender que na verdade o que a gente tá vendo é o que uma criatura viva vê. Porque a gente ouve essa criatura bufando, fazendo sons mais animalescos, e isso é determinante porque a gente vai pular pro fim lá do filme. Porque algumas vezes no fim do filme, a personagem Maria quebra a quarta parede em tese e olha diretamente pra gente, mas não é pra gente. É um paralelo cinematográfico entre começo e fim de filme e ela tá olhando, na verdade, pro que estava caminhando no início do filme. Pra criatura que simplesmente engravidou a cabra. E aí a Maria respira resignada, quase aceitando toda a situação, porque ela sabe simplesmente que o que é retirado da natureza é retomado pela natureza algum tempo depois. É simples. A estranheza do filme é que o casal Maria Ingvar, eles vivem no campo, isolados, cuidando dos cordeiros, cabritos, sei lá o que é aquilo, com um cachorrinho e uma gatinha. O casal não parece estar em crise de fato, mas ele também não parece estar muito bem. A viagem no tempo passa a ser teoricamente possível e aí, enquanto Ingvar parece se interessar pelo futuro, a Maria na verdade gostaria de voltar pro passado, indicando obviamente que existe alguma dor no passado que merecia uma atenção maior, que ela não superou essa dor ainda. O cachorro do casal, que inclusive me lembra, desculpa, me lembra o mister pickles. Enfim, o cachorro chora, late, indicando que alguma coisa tá muito errada, enquanto uma ovelha tá parindo e o casal corre lá pra ver. O filme esconde, mas existe algo de muito especial nesse cordeiro que acabou de nascer, que fez a Maria e o Ingvar rapidamente tomar esse cordeiro pra si e irem criar ele dentro de casa. O filme, inclusive, vai esconder o que é essa estranheza por alguns motivos. Ele precisa que o espectador se apegue a essa situação. O espectador precisa abraçar o fato de que o casal adotou algo e tá criando como se fosse filho deles. Tanto é que é um berço que é usado. Um berço que eles retiram do galpão. E a gente entende que tem algo meio diferente, vamos falar assim, estranho com aquele cordeiro. A gente entende. Só a cabeça é mostrada, todos os outros membros sempre tão cobertos, escondidos e aí a gente tem depois alguns rápidos vislumbres de uns membros quando o cordeiro lá tá no berço. Mas a gente precisa se acostumar com essa situação e acabar se apegando a esse cordeiro de um jeito ou de outro, porque algum tempo depois é revelado uma parte de corpo humano pra esse cordeiro e é revelado um nome também, que é a Ada. E eles de fato vão criar esse meio humano meio cordeiro como se fosse a filha deles. Existem alguns pontos determinantes sobre isso que a gente precisa conversar. Não existe questionamento do porque aquilo aconteceu, de como aquilo aconteceu, me parece algo muito naturalizado entre os dois, entre eles, até mesmo assim algo muito natural mesmo. Biologicamente, sei que seria impossível, mas a primeira coisa que me viria na cabeça naquele contexto é que o Ingvar transou com a cabra. Mas na verdade, nós vimos o momento de concepção da Ada. Não foi o Ingvar. O começo do filme com aquela criatura em primeira pessoa, a câmera em primeira pessoa, entrando lá onde as cabras tão, aquele é o momento da concepção. O natal, inclusive. Essa criatura é a mesma que a Maria vê no fim. É a mesma que pegou a Ada. É o homem cordeiro que pega a Ada e mata o Ingvar e depois vai encarar a Maria e ela acaba simplesmente se resignando. É isso. A falta de questionamento do porque aquilo aconteceu, de como um cordeiro nasceu com membros humanos, e mais do que isso, abraçar a situação totalmente, simplesmente assim, e mais do que isso, criar isso como se fosse o filho deles, faz a gente especular com toda certeza absoluta que aquilo pode ter acontecido antes já. Eles criam a Ada como se fosse deles. E quando a mãe cabra, a verdadeira mãe, vai até a janela e começa a gritar, se esgoelar e querer estar com a própria filha, a Maria olha nos olhos da cabra e mata ela com um tiro e depois enterra essa cabra pra ninguém ver. Quando a Ada escapou lá de casa, ela foi passar um tempo simplesmente com a própria mãe, demonstrando esse vínculo entre as duas. Ok. É onde entra um primeiro ponto. Um primeiro que vai determinar que aquela criatura é mais humana do que cordeiro? Simplesmente uma divisão? A princípio, na verdade, é nada. Um momento com o tio dela, o Petor, explica justamente isso. Ele oferece grama pra Ada e ela se abaixa e come como um cordeiro. Do mesmo jeito que o Ingvar lá no fim, pede pra filha desligar o rádio e ela vai e desliga, como um humano. A criação dela é que determina o modo como ela vai se comportar. Mas essa é uma questão muito problemática de se pôr coisas em 880 cordeiro ou humano. Ela não é 880. Cara, ter um poder de decisão que faz ela ser uma coisa ou outra é uma visão egoica, egocêntrica, que exclui o meio termo do que ela justamente é, o hibrido que ela é. Você ser tomada pra si e criar ela como se fosse sua e matar a mãe dela real que vinha sofrendo a falta da própria filha, isso é só uma das maneiras de se tomar algo da natureza. Você decidir que ela vai ser humana é a outra maneira de se tomar algo da natureza. Quando você decide a natureza de alguém por esse alguém, excluindo o que essa criatura realmente é, você tá retirando dessa criatura algo muito mais forte do que um vinculo materno, por exemplo. Você tá retirando dessa criatura a autodeterminação, a natureza do que essa criatura é de fato. Uma visão que eu me peguei tendo durante o filme todo, analisando a situação era que, na minha cabeça, estaria ok eles criarem a ada se o Ingvar fosse o pai ou a Maria fosse a mãe, mesmo sendo hibrido, na minha cabeça. Porque a visão não é sobre adotar um humano ou adotar um pet e criar muito bem, como se fosse o filho. É a união desses dois extremos em um, correto? Por isso, o filme esconde as partes humanas da ada por muito tempo pra que a gente se apegue a situação como quem se apega a um filho adotivo ou também a um pet criado muito bem pra aí sim eles mostrarem que é um hibrido. Do tipo assim, olha, tem mais estranheza vindo por aí. A resignação que a Maria sente ao ver o próprio pai da ada é porque assim, a ada foi retirada da mãe biológica como quem precisa ser salva de ser tratada e de ser vista como um animal. não. Os animais, os bichos que eles criam ali são meios pra eles, não são fins em si mesmos. A gente começa o filme olhando o casal, eles tão comendo um pedaço de cordeiro pro natal. Retirar a ada daquele contexto é salvar ela deles mesmos, dessa visão que eles dão pra natureza, uma visão humana que se põe acima do que estar ao redor. A Maria, o Ingvar, talvez indiretamente, talvez diretamente, não sei, eles enxergam que eles salvaram não só a ada, mas um a outro e o casamento em si. Mas a ada em si, seja na natureza, seja dentro de casa, ela não é o que ela é. Primeiro que ela não é um animal selvagem por completo. Segundo que ela não é um humano por completo. Ela não é nada disso. Terceiro que ela recebe, inclusive, o mesmo nome da filha falecida do casal. Ela é um invólucro que eles vão rotulando, mexendo e tomando pra si. Eles vão roubando todas essas alternativas dela. Várias vezes, durante o filme, os personagens tem visões meio que perdidas, lamentando a morte da própria filha da filha anterior e colocando o peso disso na ada em si. Algumas vezes, inclusive, a imagem do Ingvar quando ele tá olhando pra água, acaba sendo trocada pela imagem das cabras, mostrando que ele é só mais um, que ele se enxerga só como mais um animal dentre tantos. Eles esvaziaram os próprios papéis, a própria humanidade e agora imagina se eles não vão esvaziar a humanidade de um hibrido. Óbvio, né? A Maria, especialmente, ela é uma personagem que tem um papel muito mais predominante de heroísmo no mundo que ela quer criar. Ela quer construir um mundo pra si. Ela limpa, ela elimina o que se põe no meio da visão de felicidade que ela construiu pra si e pra eles. Ela matou a mãe biológica da ada, ela se livrou do irmão do Ingvar quando eles se beijaram, fez ele embora, não se livrou, não matou, mas fez ele embora. Mas em relações humanas, nós temos aqueles mitos lá, aquelas fábulas de heróis que saem pra uma jornada, que eles salvam uma coisa, que eles salvam o mundo, eles salvam uma pessoa e então eles retornam pra casa ovacionados, muito bem queridos. Isso é chamado de fábulas solares, beleza? Ou mitos solares, depende da literatura. E essa é a jornada do herói. A jornada do herói em fábulas solares são jornadas cheias de ego. São egoicas pacas. As coisas estão erradas, estão tortas, o herói precisa consertar. Essas fábulas chamam atenção, todo mundo gosta delas, todo mundo aclama essas fábulas pela identificação do ego, de querer ser importante, como o herói daquela jornada foi. Mas o pulo do gato da Maria é que ela iniciou uma fábula solar, uma jornada de herói, onde simplesmente não cabe. A natureza, pura e simples, não responde a heroísmo. A natureza é o que é. Se algo é tomado da natureza, esse algo vai retornar pra natureza de alguma forma. E a Maria tentou iniciar uma fábula solar, sendo que ela está rodeada de natureza e não de humanidade. O único momento que a humanidade chega ali naquele recondito que eles tem, essa humanidade que é o irmão do Ingvar, representa problema. E a Maria se resigna no final porque ela sabe o que aconteceu, porque ela convive com a natureza, só com a natureza e ela sabe como isso funciona. Ela se resigna com o desaparecimento da ada, com a morte do Ingvar e com o hibrido na frente dela, ela não faz nada porque ela sabe sobre retribuição. Ela matou a mãe cabra, o marido dela foi morto. A ada foi retirada da mãe, a ada foi retirada dela. A natureza retomou o que era seu, no sentido de fazer a ada ficar com seus semelhantes. A curva, ela fez uma curva, a maria fez uma curva na natureza e a curva foi neutralizada, foi acabada. Se ela tem um problema com a morte da filha anterior, é porque ela não sabe esse pós-vida, ela não sabe onde essa filha está. Nós vimos 3 cruzes, provavelmente 3 corpos. Os corpos podem estar ali, enterrados, mas o pós-vida segue sendo um mistério. Aqui ela sabe aonde a ada foi e aonde a ada vai estar. Eu poderia vir aqui fazer um video completinho explicando que a maria representa a maria biblica e que a ada representa jesus. Existem alguns paralelos? Sim, não vou mentir. Não só pelo nome maria, que seria muita coincidência. Mas ela é quem lamenta nas cruzes ali, que são 3 e o filho dela está no meio. A ada é metade humana, metade cordeiro. E cordeiro é usado constantemente na bíblia devido ao sacrifício do cordeiro para você salvar a humanidade. E aí a ada retorna para os seus semelhantes, se distanciando do que é completamente diferente e se aproximando do que é mais próximo dela, num paralelo de que jesus se distancia do que é completamente divino e se aproxima do que é divino e humano ao mesmo tempo. Tudo isso encontra mais força porque o filme simplesmente começa no natal. E apesar de sim, o nascimento da ada não é no natal, a concepção dela é. Enfim, apesar de existir essas correlações, essas coincidências, aqui na minha explicação ficariam pontas soltas e o filme não corrobora isso. Eu estaria fazendo uma análise cheia de sincronicidade e isso é muito errado dentro de uma análise de filme. E se você for analisar a história bíblica, ela é uma fabula solar, uma grandiosa jornada do herói. E o filme insiste a todo momento que ele não quer a jornada do herói. Ele não quer uma fabula. Lamb tem uma explicação bem simples, como dá pra ver aqui. É só sobre retribuições, neutralizações e não sobre vingança. Vingança é humano. E falar que aquele hibrido praticou uma vingança é fazer o que a maria e o inguivar fizeram com a ada. Delegar sensações e sentimentos humanos a algo que não é simplesmente humano. Se a gente chegar aqui e falar assim, aquele hibrido praticou vingança, ele tá atirando no inguivar porque ele tá praticando vingança. Você tá dando uma sensação humana pra algo que não é humano. A gente não sabe como ele reage, o que ele pensa, o que ele sabe, qual a psicologia dele. A partir do momento que a gente fala que ele tá fazendo algo que a nossa psicologia corrobora, o que a gente tá fazendo? Imprimindo nele uma humanidade que o o inguivar e a maria imprimiram na ada, que é justamente o erro desde o princípio. Mas o filme constrói uma atmosfera muito interessante, mas que vai fazer várias pessoas acharem que ele tem mais sentido do que parece. E é onde, com toda certeza absoluta, eu te digo com toda certeza que vão surgir análises que vão deturpar o filme por completo. Bom, mas era isso. Se você curte filmes da A24, que é essa distribuidora produtora, dá uma olhada aqui na playlist de filmes aqui do canal, beleza? Porque a gente tem vários filmes por lá. Daí aproveita e se inscreve por aqui e ativa o sininho pra não perder nossos próximos papos, beleza? Daí eu te vejo nos próximos vídeos e tchau tchau! E aí E aí